Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Ivan Batista. Bom, nesse vídeo a gente vai ver um outro modo de você restaurar o celular que ele não está iniciando, que ele está com problema, está com defeito, ok? Lembrando que esse tutorial, ele funciona mais para celulares Samsung, mas também para a família do Galaxy. Então o Galaxy S3, S4, S5, S6, S7, S8, é certeza que ele vai funcionar, ok? Bom, aqui no canal a gente tem um outro vídeo falando como você recuperar o seu celular através de você fazer um reset nele. Então veja primeiro esse vídeo, se você não viu, porque de repente você não precisa nem instalar a ROM de novo. Você pode só resetar ele e ele voltar a funcionar. Agora se você já tentou reset e não deu certo, é porque os arquivos da ROM estão corrompidos, você vai ter que instalar a ROM de novo. Então para isso a gente vai precisar seguir alguns passos. Então o primeiro passo é instalar os drives no computador. Então para você, o seu computador acessar o celular, tem que ter os drives instalados. A maneira mais fácil é você baixar o Samsung Kais. A gente vai ver depois passo a passo como fazer isso, instalar os drives. Ou se você já tiver os drives, se você já conectou o seu celular alguma vez ao seu computador e ele foi reconhecido, é sinal que já existem drives instalados. Então você pode pular essa etapa. O segundo passo é conectar o celular ao computador via USB, depois que você instalar os drives, porque senão o seu computador não vai reconhecer o seu celular. O terceiro passo é colocar o celular em modo download, que a gente vai ver a seguir. Depois nós vamos abrir o Odin, que é um programa que eu vou deixar na descrição para vocês baixarem. Terceiro é carregar a ROM do celular no Odin. Então a gente vai ver isso daí também e vamos ver como que você vai fazer para conseguir a ROM. E depois dá um start no Odin para ele começar a instalação propriamente dita no seu smartphone. Ok? Bom, como eu falei, a forma mais fácil de você conseguir os drives é através do Samsung Kays. Então basta você digitar no Google Samsung Kays, vai aparecer aqui, você vai clicar. Você vai clicar aqui, download para o Windows. E instalar o programa do seu computador. A partir do momento que você instalou, ele já vai instalar todos os drives para o seu celular se conectar ao seu computador. Então o primeiro passo é esse. Depois de instalar os drives, você vai buscar pela ROM oficial do seu aparelho. Então você vai digitar ROM mais o modelo do seu aparelho. Ok? Você vai fazer uma pesquisa na internet. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas ROMs oficiais para download. Você pode estar visitando lá o site e ir buscando então, vendo se tem a ROM do seu aparelho. Ok? Por último, você vai precisar do Odin. Então você basta digitar Odin. Vai aparecer aqui, ó. Aqui tem, ó. Download Odin Samsung. Mas eu também vou deixar na descrição desse vídeo o Odin para você estar baixando. Bom, agora que a gente já tem todos os itens, vamos começar então. A seguir, temos que colocar o celular em modo Download. Então para isso, com o celular desligado, nós vamos pressionar a tecla Volume Down, a tecla Home e a tecla Power, tudo junto. Quando o celular der uma tremidinha, você vai largar os botões. Bom, com o celular desligado, a gente vai pressionar Volume para baixo, a tecla Home e a tecla Liga e Desliga, o Power, tudo junto, tá? Então vamos pressionar primeiro o volume para baixo, depois vamos pressionar a Home e por último, vamos pressionar a Liga e Desliga. Ele tremeu, você já pode soltar. E ele já apareceu essa tela, onde tem a notícia aqui, ó. Ó, Volume Up, você continua. Volume Down, você cancela. Então, basta você apertar agora o botão Volume para cima, que ele vai entrar na tela de download. Ó, tá vendo? Ele entrou na tela de download. Agora você vai conectar o cabo aqui e a gente vai para o computador para a gente transferir os dados, ok? Bom, aqui nós temos então o Odin, tá? Que a gente baixou e também temos aqui a ROM do Galaxy S4. Então vamos clicar aqui na pasta do Odin e vamos executar o arquivo, clicando duas vezes sobre ele. Bom, então tá aqui o Odin aberto. Se não tiver marcado, você vai marcar essas duas opções aqui, ó. Auto Reboot e o Reset Time. Depois você vai marcar aqui, ó, PDA, tá? E vai clicar aqui no botão PDA para você buscar lá na pasta de arquivo. Né, a gente tem lá em Downloads, a gente tem aqui, ó, a ROM do Android S4. Vamos clicar nela e vamos buscar esse arquivo aqui, ó, o arquivo MD5. Ok, ó, você vai clicar, abrir. Ele tá pedindo aqui, ó, para esperar um pouco. Ele tá checando o MD5. Bom, então agora aqui já apareceu, ó, que ele checou e foi um sucesso. E apareceu aqui, ó, a ROM do Galaxy S4. Então você vai clicar em Start, tá? Ele vai começar, então, a instalação. Nesse momento você não pode mais mexer no smartphone, não pode mexer em nenhum botão, nem retirar ele, a conexão dele com o computador, até ele finalizar. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. E deixe seu joinha aí. Valeu, obrigado, boa sorte. Tchau, tchau.